E o Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, Põe a doçura em meus lábios, E a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, Na vida em que me agasalho, E enche os meus olhos de luz, E as minhas mãos de trabalho. Dá-me força no caminho, Pra lutar e vencer, Transformando todo espinho, Em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, Nas bênçãos da compaixão, Guarda-me em teu coração, De paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim, Nas bênçãos da compaixão, Pai, não te esqueças de mim, Nas bênçãos da compaixão, E a fé, não te esqueça de mim, Nas bênçãos da compaixão.